Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é contigo, por que você está tão preocupado com quem não está do teu lado? Deus o manda falar que não importa quem está do teu lado e quem não está, quem apoia e quem não apoia, quem acredita e quem não acredita, o Senhor vai realizar sim na tua vida. Tudo quanto Ele te prometeu. Ele vai fazer sim na tua história, tudo quanto Ele projetou. E não importa o quanto o inimigo está investindo para tentar atrapalhar isso, nada vai impedir o agir de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jó um certo dia disse que ele sabia que nenhum dos pensamentos de Deus podia ser impedido. Deus manda falar para o teu coração, se assegura nesta palavra hoje. Nenhum pensamento de Deus a teu respeito pode ser impedido. Nenhum projeto de Deus para a tua vida pode ser frustrado. Nada do que Deus determinou para a tua história pode ser anulado, porque o Senhor, o Senhor é quem realiza aí neste lugar. Eu não sei o que Deus vai precisar tirar ou o que Deus vai precisar colocar na tua história para realizar este sonho, mas Deus está falando para ti nesta hora, é um tempo de mudança, é um tempo de movimentações. Então não te preocupa se muita coisa sair, não te preocupa se muitas coisas mudarem, se grandes transformações acontecerem. Deus está falando para ti nesta hora, faz parte de um projeto dEle, porque aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. A promessa de Deus na tua vida ainda vai se realizar, aquilo que Deus tem para você vai chegar. E não importa o quanto inimigo esteja trabalhando, o Senhor, o Senhor é quem dá a última palavra. E grandes coisas Ele vai fazer e vai mudar muita coisa de lugar, mas o que Ele te prometeu vai se realizar em nome de Jesus. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém.